E a partir de hoje você vai ser minha munha, eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é morra carica, você vai ser a mulher da minha vida Lá você fez, é RG7, você fez o bruxo dos padrões Vamos ao sumir, no ponto de sensação Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Sua minha família vai me desertar, não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha munha, eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha munha, eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha munha, eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha munha, eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Tá, eu vou tirar isso, ele vai ser a Minnie 더 Pacificão vai, toca corralar cada vez Um Paredão HND, o banco no tempo não Boca RIND, toca RIND Boca RIND, ontem de TRAÇÔ ус e eu tojo de trefeito, chorozinho Oh, mesmo faltou perdão de chorozinho Como a filha, acrescentou o show do café, o cabo na vida do Aardo O agora já tá alto nível em hours Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô pedindo tempo, não tô repulsando O problema não é você